Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro melhorou mais uma vez as expectativas para a economia brasileira. Vamos ver os números aqui no telão. A projeção para 2017 é que a economia cresça 1,23%. Há um mês este número era de 1,10%. Já para 2016 a economia deve retrair 3,16%. Há um mês os analistas esperavam uma queda maior no PIB de 3,24%. Já a inflação deve ficar em 7,34%. Para o ano que vem, esse número deve chegar a 5,14%. Os números são do boletim Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com economistas e instituições financeiras. Depois de oito trimestres, os investimentos brasileiros voltaram a crescer, demonstrando recuperação da economia. Os setores de construção civil e de produção de bens de capitais foram os que mais tiveram alta no segundo trimestre deste ano. Um resultado que deve refletir na retomada do crescimento da economia. O aumento nos investimentos foi impulsionado pelo consumo de máquinas e equipamentos, que cresceu 11,72% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro. Segundo o IPEA, esse crescimento foi influenciado pelo bom desempenho da produção doméstica no segundo trimestre dos chamados bens de capital, que são máquinas usadas pela indústria, e pelo forte crescimento da importação registrado em junho. Para este professor, os números são um bom sinal para a economia. Junto com outros sinais que a gente tem acompanhado, já é mais um reforço para poder mostrar, de fato, provavelmente nós estamos retomando um caminho de crescimento. Quer dizer, provavelmente a crise econômica deverá estar seguindo seus últimos passos. A construção civil registrou crescimento de 0,5% no segundo trimestre deste ano. O aumento nos investimentos deve refletir no Produto Interno Bruto de 2016, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país no período de um ano. Quando você espera uma retomada do crescimento econômico, o que significa, em uma das bases, você aumentar o investimento para aumentar a produção, significa que isso vai repercutir no número do PIB no final do ano. O quanto vai ser esse PIB ainda é muito difícil dizer, mas, pela minha percepção, nós estamos hoje enxergando uma situação que é mais favorável do que o que nós estávamos enxergando no início deste ano. Atletas que participaram dos Jogos Olímpicos vão ser recebidos hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer. Vamos falar ao vivo com Paola De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Renata, o presidente em exercício recebe esses atletas que fizeram parte da Delegação Brasileira para Rio 2016, às duas horas da tarde. Ele deve parabenizar os atletas por essa participação, que foi a melhor da história do Brasil. O país terminou em 13º no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. E, Renata, houve uma alteração na agenda. Aquela cerimônia de ratificação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas foi cancelada. Ela será remarcada para outra data. Renata, o Senado retomou há pouco o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Quem preside essa sessão é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A presidente começou a apresentar a sua defesa agora há pouco. Ela terá 30 minutos para falar e, logo depois, os deputados, os senadores, desculpe, podem fazer questões tanto da defesa quanto da acusação. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Os 120 policiais cedidos pela Força Nacional de Segurança chegaram na tarde deste domingo a Porto Alegre. Eles vão se juntar a outros 160 homens da Brigada Militar no Rio Grande do Sul para atuar na Operação Avante, que combate a criminalidade na capital. Ao longo da semana, mais 30 agentes da Força vão ser enviados. A chegada dos militares atende ao pedido do governador feito ao presidente, em exercício Michel Temer, na última sexta-feira. Hoje é dia nacional de combate ao fumo e o Instituto Nacional do Câncer lançou uma campanha em que usa o esporte como arma contra o tabagismo. Com o slogan Mostre Atitude, sem o cigarro sua vida ganha mais saúde, a campanha quer conscientizar principalmente quem tem entre 13 e 35 anos. A ideia é que o tema incentive a prática de esportes e assim influencie na prevenção e na redução do hábito de fumar. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.